Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. E eu decidi usar as artimanhas do PC pra gente tentar descobrir alguns segredos e fazer alguns testes em Eldar Ring, coisa que eu gosto de fazer muito nos jogos, a gente fez isso no Resident Evil Village, por exemplo. E aqui eu quero testar algumas coisas, tipo saindo do mapa, descobrindo área secreta, coisa que tava fechada e ainda não foi aberta, provavelmente vai vir em futuros updates ou DLCs. Testei derrotar, tipo, inimigos que são impossíveis de derrotar na tábula redonda, por exemplo, como o Ferreiro. A gente fez vários testes aqui e eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades, porque tem coisas interessantes aqui pra gente ver. E também estamos com o grupo no Hades pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. Então guys, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com os testes lá na Round Table Hood, na mesa da tábula redonda. E lá eu saí pra área externa e é bem legal, porque existe de fato uma construção, não é só um cubo onde você fica ali dentro trancafiado. Se você sair, realmente existe como se fosse um castelo no meio da água, no meio do nada, né, uma espécie de outro plano. E aqui o castelo até que tá bem construído, ele tem ali seus alicerces, tem umas torrezinhas. Na porta tem o símbolo de um leão ali. Então tipo, tem detalhes que foram adicionados fora do castelo que o cara não imaginava que ninguém ia querer ver isso aqui. Mas tá ali, então a gente sabe mais ou menos agora como é a tábula redonda por fora. Ela na verdade é uma espécie de forte, um castelo ali isolado no meio de tudo, né. E é muito interessante ver isso aqui. Eu particularmente achei bem da hora esse cenário, essa construção assim. Poderia ter mais ou mais coisinhas, mas da hora, eu achei da hora. Uma coisa que eu fiz aqui dentro da tábula redonda, foi pegar e lutar com NPCs que já estão ali dentro. Tem uns NPCs que você consegue lutar com eles lá de fora, então não é muita novidade. Mas um que me chamou a atenção foi o Dois Dedos. Pois é, o Dois Dedos, ele tem HP e ele tem animação de quando ele falece. Olha que curioso. É, ele atacando ele, ele simplesmente não faz nada. Mas ele exibe uma animação de quando ele cai, quando ele é derrotado. E simplesmente ele fica caído no chão, numa posição muito parecida com aqueles outros Dois Dedos que a gente encontra quando a gente vai pegar as grandes runas dos chefes. É bem legal isso aqui. Eu acho que eles fizeram talvez por capricho. Não acho que o Dois Dedos seria um inimigo ou um boss, pelo menos não ainda. A não ser que eles queiram colocar em update da DLCs futuras. Mas é legal essa atençãozinha com os Dois Dedos aí. Ele tem uma animação de morte mesmo que o jogo não te deu oportunidade em nenhum momento de você matá-lo. Ele só fica naquela posição lá, quando ele fica todo assim, reto e só. No máximo é isso. Ele fica numa posição meio parada ali. Mas essa animação de morte foi bem curiosa. Outro NPC que você não pode derrotar é o Ferreiro. Eu chamei o Ferreiro ali pra luta. Só que mesmo colocando ele como inimigo ali com os testes, ele não me atacou. Eu não sei se ele não tem animação de ataque. Que não sei, ele ficou ali batendo a marreta como se estivesse sentado na mesa de ferreiro dele. E eu derrotei ele. Ele tem uma animação quando ele cai também no chão. Porém, ele não dropa nada, ele não fala nada. Então, basicamente, não tinha nada programado pra ele. Pra você lutar com ele ou nada do tipo. Agora vamos a coisas mais interessantes. Talvez você já tenha ouvido falar do Coliseu. E, na verdade, existem três Coliseus pelo mapa que você não pode acessar. O primeiro está em Kylid, onde você tem aquele jarro gigante. Ah, e detalhe, aquele jarro ele está, tipo, sentado, na verdade. Porque por dentro, se você for ver, as perninhas deles estão lá. Então, as perninhas dele ficam, tipo, dentro do jarro. Talvez quando ele levante ali, né, essas perninhas saiam. É curioso, porque eu achava que ele não tinha pernas. Era só um jarro com braço, mas de fato ele tem. As pernas estão escondidas dentro dele. E atrás dele existe um Coliseu, cara. E esse Coliseu gera várias dúvidas do que ele pode ser. Muita gente acha que ele vai ser uma arena de PvP. O que é bem plausível. Só que tem umas coisas que são estranhas. Pelo menos, no mínimo, estranhas. É primeiro que você tem ali os bancos do Coliseu. Tem, tipo, um túmulo no final. A arena ali tem umas espadas no chão. Tem tudo física ali. Essas espadas, se você bater na física, bater nelas vai ter física. Elas vão quebrar ali, vão reagir com o seu soco. Na entrada do Coliseu, você tem uns corredores que você pode andar. E na entrada sempre tem uma estátua ali de uma deusa. Acho que é a estátua de Marika, aquilo ali. Então sempre tem uma estátua dentro do Coliseu. E no fim do Coliseu tem, tipo, um túmulo. Dos lados ali tem elevadores. Eu tentei entrar por esses elevadores aí. Eles não levam a local nenhum. Eu criei a minha teoria do seguinte. Isso aqui é uma sessão online onde você vai parear um PvP. E cada jogador ali vai sair de um lado. Um jogador vem de um elevador, o outro vem do outro. E vocês lutam. Essa é a minha teoria. Você entra no Coliseu. E aí você ativa esse PvP. Então tem a entrada dele que está fechada. E aí cada um vem de um lado e batalha. Essa é a visão que eu tive do Coliseu. Mas eu tive uma dúvida porque existem outros dois Coliseus. Um fica em Ningrave. E ele é bem idêntico ao de Kaelid. E, tipo, por que um idêntico então? Por que não centralizar o PvP numa área só? Se fosse diferente, eu entenderia. Uma arena diferente? Beleza. Mas não é, sabe? É o mesmo Coliseu. E o terceiro que fica lá na cidade de Laidl. Esse aqui é igual, mas ele é um pouco diferente. Ele tem uns detalhes diferentes. Pois é, eles deram atenção ali para aquele Coliseu. É engraçado. Na entrada tem uma pedra cheia de ossos ao invés de uma estátua de Marika, por exemplo. E quando você acessa o Coliseu, eu senti que a arena dele é um pouquinho maior, eu acho. Não sei se foram os detalhes. E aquele túmulo que fica ali no final do Coliseu, por exemplo, ele é mais enfeitado, ele é maior, diferente. Não sei por que, se for só uma arena de PvP, por que isso? Será que isso vai trazer algum boss no meio da luta, invocar inimigos? Eu não sei, cara. Realmente dá para a gente imaginar, especular um monte de coisas aqui. E no fim a gente pode errar tudo, né? Mas é bem interessante essas três partes do mapa aí que estão inacessíveis para os jogadores. E com física e tudo, então eu não sei. Ou se isso vai ser uma futura quest. Ou não sei, porque o jogo está adicionando algumas coisas, né? Tem a quest do patch que até agora não foi resolvida. Mas enfim, né? É bem curioso ver isso aqui. Bem da hora esses Coliseus aí. E acessar eles diretamente foi uma experiência muito louca. Uma coisa que eu vi muitos terem curiosidade são alguns pontos. Tem tipo uma pedra afundada lá no norte do mapa, no desenho. E eu fui lá para ver e não tem nada lá. É só um desenho no mapa, de fato. Não sei se aquilo vai ser algo implementado também mais para frente. Mas de fato que ali não tem nada. Eu acho que poderia ter um pedaço de rocha, alguma coisa do tipo. Mas não tem. Outra coisa que eu achei bem curiosa é quando você vai bem no centro mesmo do mapa. E esse centro do mapa, para mim, ele era um local que seria algo especial, sabe? E não é. Não tem nada no centro do mapa ali. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se tem alguma coisa a ver. É o fato de que bem no centro do mapa existe um quadrado ali mais escuro. Como se fosse a base de o Alicerce, talvez, para colocar alguma coisa ali. A água toda é de uma cor e esse quadrado é um pouco mais escuro. Eu entrei e saí ali e não tem nada, tá? Mas eu achei isso curioso. Eu falei, será que tem alguma coisa aqui interessante? Mas enfim, é outra coisa que pode ficar na nossa imaginação aí. Se eles forem adicionar alguma coisa nesse centro aí. Muitos têm a teoria de que o mapa poderia ser um C. Nas DLCs eles vão adicionar uma ilha a leste. Onde vai formar um círculo no mapa e no meio vai ter alguma coisa. E essa teoria eu acho bem plausível. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa fuchicação aqui no Elder Ring. Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau.